Boa noite a soldados Hoje nós vamos falar Sobre o dia das bruxas Eita merda Ha 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 Hoje eu vou falar com vocês Uma coisa que eu não gostaria de falar Mas vou falar Dia das bruxas Você sabe Você conhece Você acredita no dia das bruxas Então eu vou contar pra vocês Uma coisa que aconteceu aqui Caxias do Sul Eu acho Que eu dei uma avisinha que era bruxa Sim Ela era bruxa Você sabe o que era bruxa? Sabe o que é uma bruxa? Bruxa de verdade Bruxa real Ela era uma bruxa Alguns cachorros meus morreram Há um tempo atrás Há alguns anos Endenado Eu sei que foi dele Nunca consegui provar Vocês sabem o que eu treino carlos Você me falava Que ela ia pagar E vou contar pra vocês Ela morreu E sabe que coincidência Foi bem na semana das bruxas Mas terminou tudo Mas terminou tudo O que tem daí? Ela faleceu faz dois dias Uma coisa errada ontem Será que é coincidência? A gente sempre falava que ela era uma bruxa Você acredita? Uma pessoa que as vezes se cavale no caso De madrugada Cava na sua Sempre com o cabelo espanado Sabe o cabelo espanado? Ela era feiticeira Ela fazia uma janelha Você acredita Eu sei que vocês não acredita Só que a galera Naquele negócio de matando Meu nome Black Ela fez uma Você tinha uma janelha das pessoas E isso é uma janela Ela era muito mal vista aqui na rua, essa mulher Eu não vou botar uma foto dela no vídeo, que nem posso Mas não vou contar pra vocês Ela fez várias verduras pra várias pessoas Ela matava gado Tomava cinto de bicho E eu achava aquela história Que era linda, quando aqui em casa eu falava Que ela era uma bruxa Não riu só a vida Ela era uma bruxa, ela era uma bruxa Assombrados Eu acredito que ela era uma bruxa Porque olha a coincidência Ela morreu na semana, ela bruxa Faltam 2 dias das bruxas, ela morreu Que coincidência Não é bobooso que tem dia das bruxas Mas também um cubro Olha o mês que ela morreu Essas pessoas fazem magia negra Vai ter sucesso, vai enriquecer Muita coisa atrás ruim pra elas Então eu vou contar pra vocês Eu vou contar pra vocês Eu sou braço Vou contar pra vocês Infelizmente Ela morreu Sim Em outubro Em outubro Dia 29 ela foi enterrada Dois dias antes do dia da bruxa Será que dia 31 vai ressuscitar? Não sei Não sei Mas você não acredita em história Pesquisa sobre o que é das bruxas O que é uma bruxa São feiticeiras que vão no mato Elas fazem aqueles círculos lá Teus monias, aqueles que pau E esse lugar fazia isso E saindo de madrugada fazia esse trabalho E olha a coincidência né Logo do meu tour Ela foi falecer Dois dias antes A gente tava assim mano do Halloween Cê conhece sobre Halloween? Cê não conhece eu estou de subir Halloween Estou de subir hoje São velho matou vários bicho aqui Já matou o gato meu Matou o meu gato Matou uns dois ou três cachorros meus Eu não consegui provar Morreu o cachorro da vizinha aqui do lado Umas duas vezes Até achavam que era o meu pai Mas não era Sobretos Não era Um dia uma vizinha vem aqui no seu raro Que tinha botado um saco ali na porta da casa dela E o saco estava com a boca costurado Costurado Quem você acha que fez isso sobrar? Que coincidência Que coincidência Essa vizinha que encontrou o saco acabou com a costurada Se separou do marido Ou do marido que essa bruxa gostava Ela gostava Ela tava em cima E não escondia Caralho sim Um dia a vizinha vem aqui pra ele falar pra nós Ou Será que o vizinho aí Faz mandia Aí a gente falou Não Nós não mexemos com isso Pelo amor de Deus Só tinha uma pessoa Suspeita Que coincidência O cachorro dessa vizinha morreu Apareceu esse saco com a boca costurada Meus cachorros morreram No lugar que morreu A vizinha Essa bruxa nunca tinha bicho nenhum Ela até tentou ter bicho Não entendi o porquê Com uma bruxa de sara matar bicho Não vai gostar de bicho Os bichos dela não se criavam Não criam também Que coincidência Que coincidência Ainda é assombrados Que coincidência Ainda é assombrados E o galo Ela tem galo Como é que o galo dela não morre Vai ter que ter usado galo Em rituais Satânicos De magia negra Que coincidência Sou eu falando pra vocês Vocês conhecem É louco por canis Vocês sabem que eu sou falando a verdade Morreu na semana da bruxa Cuidado, sonhos Histórias de terror São verdadeiras A gente não acredita com nossos pais E com nossos avós Mas nós aqui demos provas Olhe meu canal assombrados Olhe alguns vídeos Olhe alguns vídeos Mais antigos do canal Onde eu mostro lá Não bota foto 3 da manhã Não bota foto Sexta-feira Não bota foto Na quaresma 2 das 3 da manhã Olhe as fotos E foi coisas que eu bati No terreno dessa vizinha Apareceu várias coisas Em uma das fotos Apareceu um cara em chapéu ali na porta da casa dela Um cara que morreu ali na porta Que matava Será que existe bruxa? Eu não sei assombrados Eu não sei assombrados Mas uma coisa eu posso dizer pra vocês Cuidado 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 quando saio de casa depois da minha noite Cuidado 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 os hombrados Cuidado Cuidado com o que você faz Cuidado com o que você fala Cuidado com quem você bota dentro de casa Cuidado com quem você atrai CUIDADO É tudo Cuidado com o lato Cuidado com o aque Cuidado com o caridade Cuidado com o arAS Não, 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 não. 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 Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não.